E aí galerinha do Youtube, tudo bem com vocês? Olha gente, eu vim mostrar pra vocês a conclusão aqui, que eu terminei os piquetes Pra quem lembra aqui, esse aqui é o... é onde ficava o puleiro, ó Eu fechei aqui bem, queria fazer isso faz tempo Fechei bem aqui E terminei, né? Aqui eu coloquei os comedor, fiz uma coberta aqui maior Improvisada por enquanto, porque essa baia aqui vai ser uma baia Mas na frente eu vou fazer uma baia aqui pra colocar um galo com seis galinhas Que é o que eu tô colocando agora E eu vou mostrar pra vocês ali, eu concluí uma Terminei agora É um pouco corrido, hoje eu tenho que ir pra casa mais cedo Ó, essas galinhas que estão aqui Essas frisadas, essas duas de tupete, porque elas são franga ainda E aí não tá tendo postura Aí tudo que for franga É... que for franga e não tiver postura vai vir pra esse piqueto aqui Que é o... o piqueto grande, né? Que é o piqueto grande Elas vão ficar e ali eu vou fazer uma casa Uma casa que nem essa daqui pra elas dormirem E pra botar os comedor e fazer uns ninho Pra quando elas começarem a iniciar a postura Né? Aqui eu já tirei Os galos daqui Aí ficou a outra frisada também tá aí A irmã dessa daqui preta tá aqui também Elas são franga, essas daí são todas... Todas três frangas com a irmã dela, barbuda, também ainda é franga Elas não são galinhas ainda não Não tem postura ainda não São as galinhas bem grandes Aí eu concluí aqui, ó Vou mostrar pra vocês É... A conclusão, ó Fiz um piqueto aqui Fiz outro aqui, ó Pra vocês verem Aqui tem outro Ó Pra ver aí, né? Aqui eu falto pra terminar ainda Esse aqui também já tava pronto Faz um tempinho também Falta terminar É... Aqui vai vir o... O galo do pé de pena E nesse aqui vai ficar o manicão Não deu pra terminar ainda hoje Por causa que tá corrido É... Eu não tenho como terminar agora não Eu vou mostrar pra vocês Esse aqui que eu concluí Que foi o do... Do Sura de Ova Azul Essa baia aqui é a baia de Ova Azul Do Sura Eu fiz umas mudanças também lá na... Naquelas outras baia Eu vou mostrar pra vocês Qual é a galinha que tá com os galos lá Tudo direitinho, ó Essa aqui é duas... Uma barbuda E essa outra não é Filha da minha barbuda de Ova Azul Todas duas são de Ova Azul Essas duas bota... Amarela bota ovo verde E essa de cá bota azul Essa de trás aqui bota azul Essa daqui também Era que tava brigando lá Mas o... O galo lá Eu botei ela pra cá Ela se deu bem com ele Casou bem Nessa aqui Essa aqui bota ovo verde O ovo verde mais escuro Depois eu vou selecionar Uma pra colocar com o galo De ovo verde pérola, né Aqui, ó Ficou o reprodutor Que é esse Que é esse Sura aí, ó Essa daqui eu confirmei Ela bota o ovo azul Azul claro Né Essa outra lá Vermelha Ela também bota o ovo Azul claro E essa daqui Hoje eu confirmei Ela bota um ovo verde Vou até mostrar pra vocês O ovo dela Essa preta Confirmei hoje Até um ovo que ela colocou De duas gemas Essa galinha aqui Quem tá no grupo lá Do WhatsApp Sabe qual é O ovo eu mostrei Manda a foto lá Botei a foto lá Pronto, aí ficou esses seis, ó Vermelha Amarela, na verdade Né Ela não é vermelha Ó Aqui o Ninho Ela tá botando aqui Dentro dessas coisas, né Ó Deixa eu ver se você vê A diferença aí Das cores Esse Da esquerda É azul E esse outro é verde Esse azul É daquela Pintada Cinza com amarelo E esse outro Verde é da preta Esse verde aqui é da preta Eu vou deixar aqui Porque Eu coloquei Um Verme e fuga Na Na água Pra vermifugar, né E aí Esses ovos aí Não presta pra consumo Vai pra chocar Aí eu já vou aproveitar Eles dois Que tá galado Com esse Ou com o Pé de pena, né Qualquer um dos dois Tá bem galado Aí agora Vai sair aqui Só Só ave Só sura De ovo azul Queria muito Fazer essa baia Aqui Que é a sura De ovo azul E E eu consegui Agora Vai ser Ficar seis galinhas Em cada baia Seis galinhas Pra cada galo É a meta Que eu fiz aqui Vai ser seis Pra cada galo Aí tá aí Todas De ovo azul E verde Todas já são galinhas Essa preta Essa amarela É de primeira postura Mas essas outras Já estão na segunda Na segunda postura Essas daqui já são mais velhas Estão na terceira Quarta Ou é quinta postura Essas Essas Amarela de barbura E essa outra Com ele Com certeza vai sair Aí coisa boa, né Com certeza vai sair Coisa boa Delas A mãe A mãe dessas É uma A mãe daquelas três Que é a amarela Essa pintada E essa preta É a azul De ovo azul No caso eles são irmãos Esse sura aí É irmão delas Por parte de mãe E de pai E Essa tupete Tudo é feita Da minha tupete De ovo azul Essa tupete Pescoço pelado, né É a única pescoço pelado Que tem aqui Mas eu vou deixar aí Vamos ver o que vai dar Nas próximas linhadas Quem quiser o ovo Dessa baia aqui Deixa aí nos comentários E eu vou estar Disponibilizando O ovos dela Tá, gente Vou mostrar pra vocês Como foi que ficou As outras As outras baias lá Eu deixei só seis galinhas Pra cada Vamos ver lá, né Essa daqui vai ficar O nanicão Essa vai ficar O de pé de pena Não falta organizar aí Fazer limpeza Nesse espinquedo Essa semana Terminei essa aí Agora eu vou fazer limpeza Aqui ficou Essa é a baia do pescoço pelado Ficou essa galinha aqui Mexiça de índio gigante Ficou Essa tupete de ovo azul Eu botei ela aqui Por enquanto Ela tava choca Vai iniciar a postura Daqui a pouco Vou colocar ela Vai ficar aqui E depois eu vou colocá-la Com o pé de pena Ela tem um ovo bem bonito Essa daqui Essa sura prata Ficou aqui também É uma surazinha prata Ela ficou aqui Vai ficar aqui também Essa branca Que ela tava aqui Ficou com ela Eu coloquei essa preta Já tava aqui também Coloquei ela Ficou aqui Essa preta Tá botando também E essa amarela Ela tá na muda Mas ela tá botando Eu já vi ela no ninho Tem até um ovo dela aqui Esse ovo aí É dela É um indês E esse ovo aqui É dessa galinha aí Ela tá na muda Mas tá botando Uma galinha muito boa De postura Vocês podem contar Que é seis Ficou seis aqui Eu quero seis Para cada baia Eu vou deixar seis galinhas Para cada baia Se chocar Se chocar aqui alguma Aí eu vou Retiro ela E introduzo outra galinha Aqui no Nesse piquete E assim com todos Aqui Nessa baia É a do frisado Eu fiz umas trocas Aqui meia Porque aqui Tinha muita franga Com ele Deixei essa do tupete Que já tava com ele Já tá botando Inclusive Esses três ovo aqui É dela Esses três ovo aí Que tá aí É dela Aí coloquei Para cá A pedrez Eu quero ver Se eu consigo tirar Frisado pedrez Que eu não tenho nenhum Já tenho sura Mas frisado Eu não tenho Aí Essa daqui É filha Da minha coringa Com galo sura Coloquei aqui também Pescoço pelado Para sair aí Desse dos pelados Frisado A barrada Eu já falei Aí ficou essa preta Que é uma galinha Que eu gosto muito Solta muito Essa cor dela Estilo gigante negro Eu acho muito linda Aí coloquei aqui também Com ele Para ver se sai algum Pinto Nesse estilo Nesse estilo dela Estilo gigante negro Só que é arrepiado Todo preto Ficou a frisadinha A frisadinha menor E essa galinha branca Essa galinha branca Que tava choca Eu tirei uma ninhada dela Com ela E aí botei ela pra cá Ela tirou o choco já Eu já tirei um filho dela Com ele ali Saiu muito bom Eu quero ver se eu tirei Umas fêmeas Filho dela Dela O pessoal que quiser ovos também Estou disponibilizando aí Dessa baia Eu vou deitando aqui Pra mim E vou mandando pra vocês também Vamos ver ali Como foi que ficou A próxima O vídeo não ficar muito longo Se não Aqui a de ova azul A de ova azul ficou igual Não tenho muito o que mostrar aqui não Ficou seis Aqui chocando alguma Eu retiro E coloco outra de ova azul Eu não sei qual Porque a de ova azul Eu coloquei tudo Junto com a Com o sura agora né Aí chocou Retiro Veja o que eu faço Que eu posso botar aqui E se aparece mais alguma galinha Das frangas de ova azul Vai botar lá né Vamos ver Ficou as mesmas aqui A barbuda A pescoço pelado Aquela outra ali é menor um pouco Mas a de ova azul Muito boa poedeira Essa preta Aquela lá do pescoço dourado E tá aqui ó Tem bastante ovo azul Esse aqui tem bastante Tem ovo da pescoço pelado Aqui também ó Tem ovo da barbuda Ovo de todos aí Ovo verde Ovo azul Bem misturado Pronto Vamos ali pra A baia do sura Que foi outra que eu modifiquei também E lá eu vou encerrar o vídeo Aqui foi onde eu modifiquei Que eu deixei só sura Praticamente só sura Aqui tá a sura preta Né Essa baia aqui Eu já tenho algumas encomendas de ovo Ficou essa de tupete grande Porque Ela tá soltando muito sura E eu deixei Já soltou em sura ali Tupete tudo muito bonito E eu deixei ela aí Ela é uma galinha grande Ficou a preta Né Ela tava Ela tava Vendo um choco Mas já saiu o choco dela A prata também Tava choca Mas já tirou o choco Essa daqui também Tava choca Já tirou o choco Essa do pescoço dourado A barbuda Tá aí Ela não chocou mais Tá aí E eu coloquei Essa amarela Que tava Chocando Eu tirei uma alinhada Com ela Ela tava tirando o choco também Voltou Voltou pra cá não Ela tava junto Com o polar Ela veio pra cá Essa amarela É uma sura Muito show de bola Bem bonita E tá aí Aí assim ficou Seis Vocês podem prestar atenção Que ficou seis Seis em cada baia Né E é isso aí Quem quiser ovo É Deixa aí nos comentários Eu vou deixar aí O meu número No No Na descrição do vídeo Aí quem quiser Ovos de sura De frisado Ovos agora Nova baia Que eu fiz De De sura De ovo azul Quem quiser Adquirir aí Só é falar E eu Falar A perda das galinhas Se é de rabo Gente Se é de rabo Mas ele Solta muito sura Sai de rabo também Mas solta muito sura Porque o sura Mesmo cruzando O sura com sura Cruzando A linhagem sura Com sura Ele sai de rabo Não tem como Alimpar 100% não Eu já prestei atenção Que não tem Mesmo fazendo uma baia Que nem essa Que é 100% sura Não vai alimpar Mas 50% sai 50% dos pintinhos Que saem Sai sura Entre 10 pintinhos Que eu tiro aqui 5, 6 Sai sura Tá gente Esse galo aqui O pescoço pelado Tá um pouco desprezado Mas É aquele galo lá Ó Tá um pouco desprezado Ele Mas eu vou fazer uma baia Pra ele aqui Aqui vou transformar Em 3 baia Um pouco mais na frente Que é o meu polaco Gigante Não é gigante Não Mas eu coloco Muito show de bola Eu gosto muito dele E vou preparar Uma galinha pra ele Pra me colocar Eu vou fazer aqui Mais 3 piquetes Pra vir mais um Mais um reprodutor Tossura Que eu tenho ali E vou ver O que é que vai vir mais pra ir Tem um de tupete Vou fazer uma baia De tupete Tem um frango de tupete Ali que tá saindo Show de bola E eu quero fazer uma baia Só de tupete Tudo assim Tupete tudo bem grande Tá bom gente Então valeu Obrigadão aí Por acompanhar o canal Se inscrevam aí Deixem o like Curto Comentem Se vocês quiserem Ó Na descrição do vídeo Tem meu contato Quem quiser falar comigo aí Pode ficar à vontade Tá ok Obrigadão Até o próximo vídeo Se Deus quiser